Sempre quando eu chego em casa Seu olhar apreensivo, quero adivinhar Onde foi que andei Se eu falo, não acredita Mas se eu não falo, já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que meu coração não cabe mais ninguém Mas vendo o sorriso dela Acho que ela pensa que eu tenho um areia É aquela velha história De dizer que os homens são todos iguais Nem ela mesma acredita Na sorte que tem, aí já é demais Ela é feliz, mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante pousar de vítima Ela é feliz, me adora, me vê confuso Mas lá no fundo ela sabe que é um areia Eu vivo dizendo a ela Que meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa que eu tenho um areia É aquela velha história De achar que os homens são todos iguais Ela é feliz, mas sempre finge que não é Nem ela mesma acredita Na sorte que tem, aí já é demais Mas lá no fundo ela sabe que é um areia Mas lá no fundo ela sabe que é um areia Mas lá no fundo ela sabe que é um areia